E com algumas coisas poucas que estão liberadas, porque não tem quase nada ainda, mas vamos retar-los aqui. Agora vou esmagar você! Agora vou esmagar você! Ok, vamos lá! Só tem dois cenários liberados, que beleza! Ou seja, um cenário liberado. Devemos ver quem é realmente o guerreiro deus mais forte! Meus únicos companheiros são os lobos! Round 1. Lutem! Nossa, que tamanha do outro, eu estou lá! Garra do Lobo Atacino! Garra do Lobo Atacino! De novo! Garra do Lobo Atacino! 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 O que é isso de novo? Acinta! O poderoso punho de dor de festa! Hércules Titânico! Nunca subestime um guerreiro deus! Que desnecessário! Toma! Haha! Tô igual o zumbi que já! Toma! Ih, vou passar o contorno agora, até lá! Seu as 4 a mim vai tá mal! Uh! 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 Matá-lo! Uh! 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 Garra do Lobo atacendo! Mortá-lo! Sim! Tinta-se gol! Uh-oh! Sente isso de novo! Golpe do Lobo imortal! Sente isso de novo! Mortá-lo! Sente isso de novo! Arrançá-lo! Meu bem! Só tô tomando agora, hein? Sente isso de novo! Golpe do Lobo imortal! Luta! Um poderoso pulo do Topicastar! Morreu! É o CULIS CITÁNICO! Ah! Nunca subestime um Guerreiro Deus! Que desnecessário! Simples! Mortá-lo! Não! Moral! Vencedor! E você se chama de Guerreiro Deus? Patético! Parece que preciso lutar seriamente! CULIS CITÁNICO! O CAVALO SELVAGEM DO NÓRTE! O CAVALO SELVAGEM DO NÓRTE! Eu vou enterrar você neste continente de gelo! Eu lhe peço, pare de fazer a praia sofrer! Round 1! LUTEM! A. O CAVALO SELVAGEM DO NÓRTE! P颯ídIAL! ACACI! A. A. O CAVALO! Court 3! O CAVALO! Oh! Alcance-le longe... C. CG. O CAVALO! Ici pull o gelo! Vai derreter esse de 춤 routine, vem só agora! C., O CAVALO! Segura de gelo! Congelamento! Universo! Congelamento! Universo! Segura de gelo! 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 Vou mandar você para o inferno, Flameshante! Estava mais isso! Raio de fogo! Por freia! Moção! Aude! Dois! Lutem! Freia! Isso é tudo que você sabe! Círculo de gelo! Gia! O gelamento! Universo! Isso é tudo que você sabe! O gelamento! Universo! Isso é tudo que você sabe! Universo! T和au! Nova pé! T próximo! É agora! O gelamento do謝謝! Fyistle! Ai, o neutro! weeêêêêêêêêêêêêêêêêêê 3 At the beginning! Último round! Mutem! O gelamento! Universo! Ó, pega um golpe aqui! O gelo tem que ter um ligatrão! Ai, o dígito! Que ataque! Que ataque! Que ataque! O congelo! Desapareça! 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 Desapareça-se! Será ali? Pra que a gente não é perto! Raio de Peneu Raio de Peneu Não posso deixar Rilda me ver dessa maneira Sinta-me as garras do Tigre Negro Eu sou o Guerreiro Deus das Sombras Vado-te ao Corpo Da Estrela Zeta Zeta-meta-alfa-teta Nunca imaginei que teria que lutar com você Vamos acabar com isso, Shido Round 1! Lutem! Zeta-meta-me a式 a Zeta-meta-me a vez Tonto, certo? Tonto, certo? Tchau, tchau. 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 Tchau.